RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos conversar sobre as derivadas parciais. Para começar a conversar sobre isso, vamos dizer que você tem uma função de múltiplas variáveis f , ou seja, teremos uma função que tem uma entrada de duas variáveis. Vamos dizer que essa função é igual a x² vezes y, mais o seno de y. A função permite apenas um único número de saída, já que é uma função de valor escalar. A questão é, como fazemos a derivada de uma expressão como essa? Bem, existe um método chamado de derivada parcial, que é muito parecido com as derivadas comuns. E eu meio que quero te mostrar que eles são basicamente a mesma coisa. Para fazer isso, vamos relembrar aqui como que interpretamos a notação para a derivada comum. Se você tem algum f igual a x², e digamos que você queira derivar essa função, a gente começa aqui colocando a notação df dx. E aí vamos supor que a gente queira avaliar essa função em 2, por exemplo. Eu realmente gosto dessa notação porque ela sugere bem o que está acontecendo. Se a gente esboçar um gráfico, esse eixo aqui vai representar a nossa saída, e esse eixo representa a nossa entrada. E aí, x² vai ter uma forma de uma parábola, algo mais ou menos assim. Então, vamos para a entrada em que x é igual a 2. Aqui, esse pequeno dx aqui, eu gosto de interpretar apenas como um pequeno empurrãozinho na direção x. E é mais ou menos esse aqui o tamanho dessa cutucada. E df é a variação resultante na saída depois de dar aquele pequeno empurrãozinho inicial. Então, essa daqui é a variação resultante. Você tem essa ascensão para sua proporção entre a pequena variação da saída, que é causada por uma pequena variação na entrada. E quando você está pensando em termos de gráficos, essa é a inclinação. E, claro, isso depende de onde você começa. Aqui temos x igual a 2. Agora, se você realmente quisesse, você também poderia pensar sobre isso sem gráficos. Você pode apenas pensar sobre o seu espaço de entrada como apenas uma linha numérica e o seu espaço de saída também como uma reta numérica, a saída de f aqui. E aí você pensa em alguma forma de mapear números daqui para a segunda reta. Nesse caso, seu empurrão inicial, seu pequeno dx inicial, seria algum empurrão nessa reta numérica. E, claro, você deve estar se perguntando como que isso influencia na própria função. Talvez isso cause um empurrãozinho 4 vezes maior. Isso significaria que a derivada é 4 nesse ponto. Eu estou falando sobre isso porque, no mundo multivariável, podemos fazer praticamente a mesma coisa. Você pode escrever df e dx e interpretar isso dizendo como é que uma pequena variação em uma entrada na direção x influencia na saída. Só que, dessa vez, o caminho para que você possa visualizá-lo é pensar em seu espaço de entrada. Aqui, eu vou desenhar como plano x,y. Só que, dessa vez, esse plano não é a representação gráfica da função. Aqui, cada ponto do plano é uma entrada. E, digamos que você esteja avaliando isso aqui no ponto . Nesse caso, você teria uma entrada igual a e, então, perguntaria. Como esse pequeno empurrãozinho na entrada, essa pequena variação dx influencia na saída. Ah, e, nesse caso, a saída é apenas um número. Para visualizar isso, é melhor fazer um desenho como uma reta numérica como saída. E, de alguma forma, estamos pensando sobre a função como pontos de mapeamento no plano para a reta numérica. Aí, você me pergunta, ok, se esse é o dx, quanto que isso muda na saída? Talvez, desta vez, varie negativamente. Bem, depende da sua função. E isso aqui seria o df. Ah, você também pode fazer isso com a variável y, certo? Não há razão para você não poder dizer df e dy. Avaliar nesse mesmo ponto , só que a gente vai interpretar de uma maneira totalmente diferente. Dessa vez, ao invés de ser dx, seria uma variação na direção y. Então, é muito bom aqui enfatizar que dx é uma variação na direção x e dy é uma variação na direção y. Aí, talvez, quando você muda o seu f de acordo com y, ele faça algo diferente. Talvez, a função aumente e aumente muito. Talvez, seja mais sensível a y. Novamente, isso depende da função. Eu vou te mostrar como você pode calcular algo assim daqui a pouco. Mas, primeiro, tem uma espécie de coisa irritante associada às derivadas parciais e que não podemos deixar de falar. A gente não costuma escrever esse tipo de derivadas com ds em dx, df. Para isso, os matemáticos criaram uma nova notação, principalmente para enfatizar ao leitor que a equação envolvida é uma função de várias variáveis. Assim, ao invés de escrever o d tradicional, você escreve um d que tem uma espécie de curvatura. Esse é o novo símbolo. E as pessoas, frequentemente, vão ler isso como parcial. Então, você pode ler como parcial f e parcial y. Agora, se você está se perguntando por que chamamos essas derivadas de parciais, é que ela não conta a história toda da função. Ela mostra apenas como f varia em relação à direção x ou como a função varia em relação à direção y ou em qualquer outra direção, dependendo da situação. Então, cada derivada parcial é apenas uma pequena parte da história. Bem, sabendo disso, vamos avaliar isso aqui agora? Eu vou limpar o quadro aqui para ter um pouco mais de espaço. Eu acho que a analogia unidimensional é algo que provavelmente já temos. Já temos algumas partes disso, então. Porém, se você está realmente avaliando algo assim, eu vou escrever aqui de novo, ok? Queremos a derivada parcial de f em relação a x e estamos avaliando isso em . Aqui, você só se preocupa com o movimento na direção x. Portanto, trate y como uma constante. Nem mesmo se preocupe com o fato de que y muda. No que diz respeito, y é sempre igual a 2. Então, podemos apenas substituir isso aqui antes de continuar. Agora, eu vou escrever aqui parcial f parcial x. Essa é a outra maneira de escrever. E aí, a gente coloca a expressão aqui. Eu vou colocar aqui x², mas em vez de escrever y, eu só vou substituir essa constante logo de uma vez, tá bom? Porque quando você está apenas se movendo na direção x, é assim que a função multivariável vê o mundo. Eu vou apenas manter uma pequena nota que estamos avaliando isso tudo em x igual a 1, ok? E aqui, isso é realmente apenas uma derivada comum. Essa é uma expressão onde temos um x. E você está perguntando como isso muda conforme você muda em torno de x. E você sabe como fazer isso. Temos apenas que calcular a derivada de x² vezes 2. Bem, isso vai ser 4x, porque a derivada de x² vai ser 2x. Aí, multiplicando por 2, a gente vai ter 4x. Temos agora a derivada de uma constante. Bem, a derivada de seno de 2, que é apenas uma constante, é zero. E, é claro, estamos avaliando isso em x igual a 1. Então, a resposta geral aqui será 4. Agora, também vamos fazer a derivada parcial em relação a y. Aqui, eu vou escrever a mesma coisa. Estamos querendo obter a derivada parcial de f em relação a y. Estamos avaliando isso no ponto . Agora, dessa vez, não nos preocupamos com o movimento na direção x. Então, no que diz respeito, aquele x apenas permanece constante em 1. Sendo assim, escrevemos 1² vezes y, mais o seno de y. E você escreve aqui, eu estou avaliando isso em y igual a 2. Ok, calculando a derivada, a gente quer a derivada de 1² vezes y, que é apenas 1. Agora, também queremos a derivada de seno de y. Isso é igual ao cosseno de y. Sendo assim, a resposta geral aqui é 1 mais o cosseno de 2. Olha, de cabeça, eu não sei o valor de cosseno de 2. Então, eu deixo a resposta aqui desse jeito, ok? Ok, essa daqui é a derivada em um ponto, mas em muitos momentos não é pedido para fazer a avaliação em um ponto. Assim, o que vamos querer obter é uma fórmula geral para que a gente possa substituir qualquer valor de x e y, e aí encontrar a resposta. Sabendo disso, vamos fazer isso aqui agora. Na verdade, é muito semelhante, mas dessa vez, em vez de substituir algum valor constante a princípio, vamos apenas fingir que uma das variáveis é constante. Vamos limpar o quadro aqui, não precisamos mais disso agora, mas eu vou deixar o parcial f parcial x e o parcial f parcial y. Queremos isso aqui como uma função geral de x e y. Para isso, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Vamos dizer que isso é uma derivada em relação a x, e eu estou usando parciais apenas para enfatizar que é uma derivada parcial, mas a ideia é a mesma da derivada comum. Agora, escrevemos x² e vamos colocar aqui também o y, lembrando que o y aqui vai ser considerado um valor constante. Aí, a gente coloca mais o seno de y. Como eu falei, aqui estamos escrevendo a variável y, mas temos que fingir como se fosse uma constante. Você vai fingir que substituiu y por 2 ou por qualquer outro número. Aqui, novamente, calculamos a derivada de x², que é 2x. Aí, multiplicamos isso por essa constante, que nesse caso é y. Agora, aqui, temos a derivada de seno de y, que nesse caso é a derivada de uma constante. Não se esqueça que a derivada de uma constante é sempre igual a zero. Então, isso será zero. Sendo assim, temos aqui uma forma mais geral da derivada parcial em relação a x. E aí, se você substituir o 1, 2 aqui, vamos chegar ao que encontramos antes. Vamos fazer agora o mesmo para parcial f e parcial y. Nós escrevemos todas as mesmas coisas, mas agora você está calculando em relação a y. Eu vou apenas copiar essa fórmula aqui, na verdade. Mas, dessa vez, nós vamos considerar todos os x como sendo constantes. Então, nesse caso, quando você calcula a derivada em relação a y de y, sendo multiplicada por algum tipo de constante, em que a constante, nesse caso, é x², temos que a derivada vai ser apenas igual a essa constante, ou seja, x². Aí, aqui, somamos isso com a derivada do seno de y. Não tem nenhum x nessa parte. Então, temos apenas que calcular a derivada do seno de y, que, nesse caso, é apenas o cosseno de y. Essa é uma fórmula geral. Se você substituir 1, 2 aqui, vamos encontrar o mesmo que encontramos antes, ou seja, 1 mais cosseno de 2. Então, é isso que você precisa fazer para calcular uma derivada parcial. Você finge que uma das variáveis é constante e, aí, calcula a derivada do mesmo jeito que já fez antes. Talvez, agora, você tenha chegado a uma conclusão que isso tudo faz sentido, porque, ao calcular a derivada parcial, você está vendo o que acontece em uma direção com a entrada que eu vou colocar na função. Ou seja, você pode ver como essa entrada vai influenciar em cada uma das direções que você estiver observando com a derivada parcial. No próximo vídeo, eu vou mostrar para você o que isso significa em termos de gráficos e inclinações. Mas é importante saber que gráficos e inclinações não são as únicas formas de entender derivadas, porque, assim que você começar a pensar sobre funções vetoriais ou funções com entradas de dimensões superiores a apenas duas, você não pode mais pensar em termos de gráficos. Mas essa ideia de dar um empurrãozinho na entrada em alguma direção, vendo como isso influencia no resultado, e aí obter a proporção desse empurrãozinho na saída em relação ao empurrão de entrada é uma coisa mais geral e legal de ver as coisas. E isso vai ser muito útil à medida que a gente for avançando nossos estudos em cálculos de múltiplas variáveis. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que a gente viu aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E aí E aí